Eu tive a preocupação de levantar todos os empréstimos que foram votados pela Assembleia Legislativa nesse período, obviamente, que eu estou aqui e vi que, inclusive, vou disponibilizar isso também no meu site e no Facebook para que as pessoas possam ver que vários empréstimos que foram feitos aqui na casa e segundo os projetos destinados a determinadas questões, que se nós tivéssemos aqui uma comissão que pudesse controlar o que nós votamos e o que efetivamente é feito do ponto de vista das obras e das iniciativas que são colocadas nas justificativas dos projetos, nós iríamos ver que 90% dos casos, esse dinheiro que foi votado aqui não chegou até a destinação que foi apresentada pelo projeto. Um do um, acho que o mais simbólico deles foi o PL 292 de 2011, lei 5.963 de 2011, aonde foi feito um empréstimo no valor de 100 milhões de reais para a recuperação das cidades da região serrana em virtude das chuvas de janeiro de 2011. Não é preciso ninguém pegar aqui e subir a serra para saber que efetivamente essa recuperação na região serrana não foi feita. E mais, que hoje comprovadamente o dinheiro que foi mandado para aquela região está sumido aí nas entranhas de diferentes órgãos e a cidade não viu esse dinheiro. Ontem nós tivemos aqui o debate da CPI, também na questão da educação, que infelizmente ainda não está definida aqui na casa. Então, fica muito difícil votar favoravelmente a empréstimos feitos pelo governo quando nós efetivamente não temos a garantia de que esse dinheiro votado pela casa chega ao seu destino. O senhor falou que o governo mandou os contratos. Eu não quero ver contrato depois que o contrato já está feito. Eu quero ver o contrato antes do contrato estar feito. Quero ver os termos do contrato para saber se eu votarei ou não nesses empréstimos. Como não existe essa transparência por parte do governo e como na prática a gente vê que muitos dos recursos votados aqui não chegam ao seu destino, como é o caso da região serrana, o meu voto pela comissão de orçamento é contrário. Perfeito, deputada.